A CIDADE NO BRASIL 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 Então mãe, acho que a senhora sabe o quanto isso é importante pra mim Na minha caminhada E todos os dias agradeço a Deus Pra ele ter colocado a senhora como minha mãe E pô, não tenho nem palavras pra descrever a mãe que você é Você é a mulher da minha vida, é a minha rainha Então acho que é seu dia, você tem que aproveitar Você merece por tudo que você fez, por mim Por todos os dias você tá ali comigo 24 horas Como você mesmo disse, é um trabalho que não tem preço Ser mãe é um trabalho de um ano todo, todos os dias 24 horas E a senhora não reclama, a senhora tá sempre sorrindo pra mim e me ajudando Muito obrigado mãe, eu te amo muito Beijo